Esse é o momento da mulher ficar safada Esse é o momento da mulher ficar corizada Tu é estresse que vá te amar E você vem rebolando safada O gente é tapa que vá te amar E você vem rebolando safada Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa O chapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Taca a puxensa na pica na vara TACA TECA TACA TECA TAC A TACA 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 TECA TACA 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 CARAM na frente e bota arma no chão Ficam de quatro pindo pão fozão Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro e pindo pro pozão Taca a tchaqu �ca, taca a tchaqu novamente Taca a tchaquatta, taca a buceta da pique na cara Isso é o momento da mulher ficar safada Isso é o momento da mulher ficar safada O R7 que vai te amar, viva sempre a bolada safada O R7 que vai te amar, viva sempre a bolada safada Música Para na frente, bota a mão no chão Fica de quatro vindo pro posão Fica de, fica de, fica de Fica de quatro De 4, de 4, de 4, é de 4 e Pno por Ponsando Fica de pata, 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 de Fico de 4x4x4 e perubo prozão